Achei a colmeia. Nice. Uma redondeza aqui da nossa casa. A casa aí. É por causa do bioma que tá do lado. Normalmente, se o bioma se achou raposo, quer dizer que dentro do bioma tem bardas também. Pode pular. Sobe montanhas. Ele sobe montanhas. A madeira branca. Parece que é circuito de cola. Aquele circuitinho que fica atrás da geladeira. Porque é quentinho. Achei as bagas. Achei um louco. Mas não tem como domesticar. Ou conseguir chegar no nether e coletar os blocos. Ah não. Os blocos vai dar banho mil. Não vai dar osso. Mas matando os esqueletos. Não, bloco de osso. Então, é isso que eu tava pensando. Só que o bloco de osso. Só. Já o osso moído. É isso que eu tô pensando. Bugado? Vamos lá. Vamos lá. Não mudou nada Vou atualizar no próximo mês ainda Acho que a única coisa que vai ter é o minério É O cobre não O cobre eles vão fazer tipo uma Itens, picareta e tudo pra você fazer com o cobre Mas no momento você não pode fazer nada com ele a não ser decoração Então, eu tô te falando, a maior atualização vai ser o tubo Chegar vai vir mais 20 criaturas também em outubro Temos um bloco de grama Um enderman que tava segurando um bloco de grama Aqui perto da base Por que ele deixou as criaturas, os zumbis, os zumbis de bravo? Pra você perceber os zumbis tem um tanquinho Vai, comecei E aí Proxalote, ele ataca a criatura Não Morreu Vamos ficar estreando a textura de parque esse tempo todo É diferente Vocês esperam o que, de mim e da minha irmã? Nós não somos esse tipo de pessoa Eu penso que a minha irmã a gente não liga pra gráfica E aí É isso, caramba Eu vou pôr ele, se morreu Ah, que bonitinho Ah é, colocou slab e deixou uma superfície mais alta Ah é, colocou slab e deixou o baú de um bloco inteiro E aí O que você ia falar que era bonitinho? Nossa, não é um morango Também pensei que era um morango É, faz uma fornalha? Espera, tem que fazer a fornalha Eu não tenho leito ainda Ah, eu tenho sementes Semente de abóbora e semente de vinho e batata Debrou alguma coisa Ai, que defumador O que é isso fazer não? Quatro Eu vou deixar os... Perfeito Potentor não Potentor Potentador Só ele não permite Colocar a tocha na outra mão Oi, raposa Oi, zumbi Roda para o mar Tá, vai Perfeito Simplesmente perfeito Nossa, Michel Calma Calma Meus planos são bem maiores Eu posso expandir para baixo Fazer o oceano ali E levantar a parte dali E a gente consegue fazer a vila De um jeito bem discreto ali Não precisa nem se esforçar para a gente E ali atrás Ali atrás vai fazer uma plantação legal Ou ali em cima Ali em cima Ah, não Já fizeram uma ponte flutuante ali Pode ir lá quebrar depois Fazer colocar suporte Fazer uma ponte bonitinha Tipo, faz um... Coloca um 4x4 Com cerca dos lados Aí você coloca meio bloco, bloco Meio bloco, bloco Meio bloco, bloco Entendeu? Ou você pode fazer a ponte já com meio bloco Isso não vai colocar as laterais O bloco inteiro Interessante, né? Esse último é para a forneira potente Só que a gente não tem ferro Então deixa a forneira normal Tranquilo, eu vou minerar Não, pera, pera, pera Eu quero esse bloco aqui Que é muito bonito E eu vou fazer Decorar a mina A entrada da mina Antes Vem pegar comida Tem carne aqui Carneiro Um pouquinho aí Se eu estiver com fome Eu tô com fome Mas dá pra aguentar um pouco Depois que eu arrumo aqui a vida Eu tenho que ter uma festa aqui também Com a nova aplicação de Stardew Valley Eu tô vendo que o pessoal tá todo desesperado Pra jogar Stardew Valley Minha mãe tá ali assistindo o vídeo de Stardew Valley Você viu, Han? A nova 2 é o Stardew Valley Ei, Han? Não A nova 2 é ridicularmente da hora Porque tinha naquele baú Eu peguei Agora que eu prontei É que cacto não pode ficar Próximo de nada Senão ele quebra É Tá Tais no bolo Nem precisa fechar a sede. Opa! Aqui, ó. Catou, tirou, catou, tirou, catou, tirou. Não, 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 não. Não, 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 não. Sabe o que eu notei? Estão sem skin. Eu também tô com skin. Então, sim, eu tomei tua caminha, mas por alguma razão, não tem skin nenhuma pra mim. Eu não consigo ser a sua skin também. Mais ou não? Estarei. É, exatamente. Obrigado, minha irmã que escolheu a skin. Se não fosse por ela... Eu vou desligar, ó. A música, eu tinha colocado música, mas ele tá meio que morrendo pra rodar. Vamos deixar sem música. Aí, agora carregou a textura de vocês. As peixes. Água. Você clicar com direito, você pega a metade do índice, da quantidade das coisas, tá? Não sei se você lembra Sim Eu programando Em vez de fazer alguma Até que tem uma Sem música Tá rodando até mais comida Em vez de fazer tocha Que eu tô dancendo aqui a escada Já parece que tá coro Da casa Michel Oi Você tá se empolgando demais Fazendo estrutura É culpa da transferir pátria, desculpa. Ele já tá fazendo todo o ambiente estruturado com desenho, design e essas coisas. Só queria esquecer que a gente acabou de começar o jogo, não temos absolutamente nem recursos. Eu odeio quando a pessoa acaba a caverna errada. Segue o jeito que eu fiz, caramba. Eu tô fazendo. Não, tá. O teto tá muito baixo. Tá? Tá. Achei que tava alto aqui, ó. Quando botar as escadas, quero ver você conseguir descer nessas escadas aí. Vai bater na cabeça em tudo. Ah, eu esqueci das escadas. Vou pegar a picareta, deixa eu fazer mais. É... Ah, cascalho. Se eu soubesse o conteúdo na minha mente pra fazer pra ser dessa mina aí, você não ia falar que eu tô caprichando não. Eu vou fazer uma... Vou fazer uma fornalha pra ela aí, né? É... Uma fornalha estilo real, sabe? Grandona... Todos aqueles enfeites fofinhos ao redor. Correntes... Correntes no teto... Que tipo de coisa. Não, não. Tipo, correntes no teto, seguindo caldeirões. Correntes no teto, seguindo caldeirões. Ah, são cinco, né? Já foi. Dois... Quatro... O montante que eu tô de... É de cavar uma linha resta pra baixo. Não pode. O derzito. Preciso de mais um derzito. Ui. Ah... Não, ferro. Agora tá... Dropa agora ferro bruto. Eu achei genial, porque agora você pode usar Fortuna no ferro. É, só que agora vai ficar mais fácil minerar ferro. Porque é um problema de todo mundo grande, que você tá, tipo, um base jogando no mesmo mundo, é que uma hora ou outra você vai ficar sem ferro. Ferro não regenera. A não ser que você crie um sistema de... Algum... Algum farm usando golem. A maioria dos sistemas de farm de golem... ...não... ...não... ...deixou de funcionar. Eles perceberam que a gente tá fazendo um ferro no ferro desse jeito e nerfar na fazenda de ferro. Pronto! Cabei a entrada. Não, cabe não. Deixa pra lá. Aqui. Tá bom. Tô com os dois. Silex. Perfeito. Aí você vai ajeitando... Você vai ajeitando o teto aí que eu tô fazendo pra baixo já. Tá ajeitando. Sim. Eu acabei de armar lá fora, então eu posso ajudar aqui em baixo já. Eu vou acelerando o processo pra ver se eu acho minério. Aí vocês vão... Vocês vão fazendo o bloco. Eu vou fazer as... As... As escadas nas laterais com água. E... São sand. Eu vou fazer as do meio só escada. Porque a gente desce rápido e sobe rápido. Entendeu? Ah, sim. Opa. Perfeito. Opa. 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 Ó. Todo mundo começa com o mapa. Bedrock Edition. Contrário da Java. No Bedrock Edition, eles te dão um mapa pra começar. Na Bedrock a gente tinha também os mobs spawnam de maneira que deveria realmente spawnar Porque na verdade Java sempre tá bugado, eles nunca arrumaram E na Bedrock tem um monte de coisas pra ajudar as pessoas que fazem mapas criativos Um monte de coisa Tá fora Criativo ele Ele tirou um bloquinho daqui A gente matou ele Achei o bloco A minha picareta quebrou no instante que eu achei o bloco negro O bloco negro difícil de quebrar? Não, o bloco negro do bioma de caverna Ah tá Será que a gente vai achar já um negócio de ametista? Sei não, eu tô indo pra fazer uma picareta nova Eu não vou aproveitar pra fazer uma picareta de caverna Quebre os blocos de ametista É, não pode Porque os blocos de ametista não respawna E ametista você só acha na área onde tem os blocos de ametista Ligou? Dá sim Ele dá, só que ele não vai mais spawnar metista Isso sim Mas dá pra pegar É, mas não vale a pena O que o pessoal tá falando agora é que vale a pena minerar Fazer casas de ouro E de ferro Por que? Porque agora ferra um recurso finalmente elegível pra ser usado como bloco Por exemplo, se você colocar fortuna e minerar um milhão de ferro O esqueleto, ai zumbi Ele pode dropar até 6 Mas os criatão brigando lá atrás Ah, entendi Por que entrou um intermédio aqui dentro Tá chovendo lá fora Iu, achei cobre Cobre, só pega com picareta de ferro, né? Eu tô com uma picareta Eu tô com uma picareta aqui Eu tô com uma picareta de ferro Cadê? Ah O primeiro que nós vamos fazer é um para-raio Porque eu não quero asa pegando fogo Ok Eu não quero a nossa casa pegando fogo Porque agora o raio foi reconstruído E o raio sempre atinge coisas altas Especialmente construções dos players Bom, cheguei na camada 12 Camada 12 Não, cã, 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 não Para, para, cã, para Já tá certinho É só Tufo É 12 Não, é 12 É melhor porque você não tem lava também Depois de outubro Ninguém mais vai saber cavar diamante Porque vai ficar aí Por causa que a altura do mundo Agora vai ser mais de 2 mil blocos A Xbox já tá feita pra renderizar o mundo Ele recebeu uma atualização só pra poder renderizar o mundo Do Minecraft Acho que o sistema Windows 10 serve pra isso Pelo menos A versão Bad Rock Já deve estar preparada pra isso Já a versão Java Eu não tenho certeza Passar nas coisas A única coisa que me incomoda É o fato de eu não posso colocar itens na outra mão Na outra mão Na mão esquerda Eu só posso usar isso Ferro Bruto Tem um bloco de ferro bruto Esse que eu achei legal E ele é feio Ai, ai Meu Deus Pedregulho A minha tá mostrando que tem uma pessoa A Redstone é laranja Por quê? Porque eu não enxergo vermelho Ela é uma variação de vermelho Sim, só que é mais fácil de enxergar Apesar que Vocês não devem ter visto Porque vocês não estão jogando na normal Mas eles mudaram a textura de todos os Os minérios Os blocos de minérios Percebi já É, mas eles mudaram tudo Porque tipo O ferro agora E o ouro Eles são bem diferentes E a Redstone E a A Redstone e a Esmeralda agora Eu consigo reconhecer os dois Acredito? Parabéns Toma cuidado na hora que vocês for descer Porque tem lava Disse ironicamente o moço Que Sabe que eu não consigo diferenciar a Esmeralda Do Do bloco de Redstone Não é moço? Você diz isso Mas pra mim conseguir diferenciar o bloco de Redstone Do Esmeralda É um avanço enorme Depende Pra você Pra você Você achava A Redstone Você achava a Esmeralda Então Não é legal Eu ir calar a Esmeralda E a Redstone Piamante Camaradas Meu cara Nossa Achei exatamente três Pra fazer a picareta Ah é verdade Os minérios no bloco negro Estão ainda da mesma forma Estão seguindo o mesmo padrão normal Essa é a subimpacto solar atualizada aqui Porque Não Eu pensei isso Por causa que Tem um bloco de minério de Redstone Do lado de um bloco de minério de Redstone E no bloco da pedra preta Aí eu fiquei um pouquinho confuso Tipo Ué Esses blocos pretos Vão ficar extremamente mais difíceis De minerar depois Não agora Mas depois Mas já estão E eles vão Só spawnar Abaixo da camada 100 E a caverna prof Outubro Outubro No ano que vem Só nessa coisa Eu tenho que arrumar 80 bugs Então Pense Pense Essa brincadeira É pessoal 42 pobres Perguntinha Muito legal pra vocês Vocês estão vendo minha skin? Aham O que acharam? Gostei Senhor Endermen Senhor Endermen Hehehehe Vamos no chifre Não quero isso Só quero esse bloco Minha esse bloco Então bora Minha legal Ele faz Plim Plim Quando você está andando É Então Naquela Já tem A gente pode fazer Essa aqui Como área central Nossa Bloco de Ar doce Abissal Iê Nossa A gente não é mais fácil Não? Ah Deixa eu Aqui rapidão Ah tá Você não conseguiu Falando Ah Ferra Oh Que nojo O que? Gatos Vou falar isso Eu não quero falar o resto Vou subir lá Cozinhar as coisas Que tá comigo E fazer uma volta Ficarete Pai Já pra deixar guardado Os diamantes Geralt Feio Deixa aí Deixa eu ver A planta A esmeralda A esmeralda Achei que era Aquela 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 Esmeralda 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 É com o bloco Um Quero de ferro Calma aí Que eu já volto Ah Que lê É engraçado É engraçado Um PC player Deixando um console player Matar os bichos Sabe como é difícil Mirar? Nossa O bloco Redstone parece Incomplido Ah Droga Ficareta Errada É ouro Não é? Deixa eu melhorar aqui É ouro O branco é ouro E o amarelo é ferro Esse é ferro É uma piada Para falar a verdade É uma piada Para falar a verdade Entendeu? Só para deixar as pessoas Com Versão Versão Bedrock É sim Versão Bedrock O minecraft Bedrock Ah tá Na minha opinião É a melhor versão Para quem é um purista Que nem eu Mas é a pior versão Para quem é um Cara que curte mod É porque a vermelha É do bloco Que não tem textura Ainda E a laranja É do bloco Que já tem textura Amanhã vai estar Tudo corrigido Relaxe Já tá fazendo questão De informar isso Toda hora Eu gosto muito dela Ela é uma das mais bonitas Que tem na loja Da Microsoft Porque eu achei As outras tão feias Tão Eu ia colocar de raytracing Só que eu lembrei Que vocês estão no PC Eu achei melhor não Bom Nossos PC Pode se dizer Que aguenta Eu acho Mas eu acho Que se você ligar O raytracing O Minecraft nosso Ia recusar a entrada Dizendo que o nosso computador Não é capaz de rodar Então Não tem o RTX Então Porque tipo Aqui tem o RTX Então Eu ia ligar o RTX E só que eu pensei Putz Será que o Renho Khan tem Melhor não Eu ainda tô Eu ainda tô bem confuso Sobre essa informação De raytracing No Xbox Mas tudo bem No Xbox É porque É porque É porque Não é exatamente O raytracing Por causa do raytracing É baseado no RTX Isso que é RT A Microsoft E a RT Fizeram na parceria Vocês não ficaram sabendo? Fizeram Sim A Microsoft Tem no Playstation 5 E no Xbox Os dois Eles estão por fora Eles estão por fora Então por que Eu nunca acho Nem uma informação A respeito É só você Procura Medium Raytracing É o primeiro jogo Do Xbox Que tem raytracing E agora E agora com o Ratchet Clank Chegando no Playstation 5 Raytracing Puro Ai O zumbi Quase Quase morri Me atrapalhou de Colocar os negócios Que raiva Vou ver quando me atrapalhou Eu vou construir Pronto Pronto Tá Aqui ó Aqui ó Tá Vai O meu personagem Jogou e catou Na mesma hora Fechal Oi Escudo Tem mais baga no baú Tá Acho que tem uns 29 28 Eu já vou lá Rápido Ó O slime Já volto Gente Eu acho Eu acho que a Redrock É tão Mais fácil Conseguir slime Você percebeu Eu quero Ô B Calma Tô aí Eu sei lá Eu quase não vou conseguir Achar slime Na outra versão Ou eu era uma Criança burra Essa opção Também Eu acho que é Fá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, errado. Oh, freak. Prontinho. Aí, quer dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha. Porque é o meio alugado as tochas. Vou colocar três blocos para se organizar rápido, beleza? E os minerais aqui, né? Aqui é pronto. Pronto. E aí, né? 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 Sexy jumbi. Você tá com a tesoura pra não ficar matando as ovelhas? Você tá com a tesoura pra não ficar? O que você tá com a tesoura pra não ficar? Você tá com a tesoura pra não ficar matando? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Ah não, a obsidia chorou, ainda precisa de uma pouca quantia pra fazer aquele sistema de portar, aquele spawn. Acho que precisa de oito. Olha, esse aqui dá pra enxergar direitinho quando a obsidia tá quebrando. Legal, né? Tá quebrando rápido. Soltei o clínico antes de quebrar. Eu falei, falei. Você tem tesoura? É, porque pegar a ovelha dá mais do que se matar ela. Ahem. Ahem, é isso aí? Ahem, é isso aí? Ahem, é isso aí? Ahem, é isso aí? Alegre, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Não, não precisa de no mínimo três, seis, dez. Já peguei, entendeu? Na verdade, dá pra fazer até com oito. É, só precisa das, não precisa colocar nação. Mas o portal também que você quiser, quanto seja um anel da obsidia. Já fizeram um portal em formato de uma espada gigante encravada na frente. É, obsidia e chorona não dropa, tá? Ah, acho que dropa, mas agora que eu percebi que eu peguei a picareta errada na mão. Olha lá, achei o baú. Ferneneta, perpita de ouro, silix, machada de ouro e um machado. Um machado quinto inquebrável é o três, Michel. Um machado de ouro. O baú abandonado do Nether sempre tem só material de ouro. Aperte de ouro. Opa, ali. Eu tô querendo voltar pra base antes. Ah, pera aí. Vou passar. Já. Trouxe. Pronto. Ok. Pronto. Pronto. Desc. Pronto. O que? O que? O cari podre tem alguma utilidade a não ser ficar dando para o cachorro? Não que eu saiba. Ah, da-ba-de-a-a-ncha-ar-com--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Os villagers? O que? O que? e aí e aí e aí e aí e aí e aí e 14 obsidian 13 pepitas de ouro uma perteneta o exigente nascimento é gritante ela não só grita o que tá acontecendo aí E aí o que vocês acharam? Vocês nem perceberam a mudança. Canelas? Já. Já põe. Ela tá mamando deles? Não, eu tô pegando. Não mexer. É uma lança essa cara. Então a outra lança que tinha era uma lança essa cara. Ai. Problema com esses teclas. Ali, ali, ali. Tira aquela ponte ali que tá. Você tem que arrumar aquela ponte ali que ela tá me irritando. A enxada de ouro tem eficiência 1. Mas se for... Se for... É eficiência, é eficiência, né? Você... Ah não, é... É lute, alguma coisa de lute, né? O que é seu nome em português? É lute. Que vai você fazer... Dutar mais coisa? Uhum. É lute. Prontinho. Eu falo, menino. É porque tá lá, velho. O update que fez... Eu fui mostrar o que foi esse aqui, ó. Parece que esse aqui é cerca. Parece uma parede, não parece? Ah, o cercado mudou? É. Agora o cercado pode ser usado como parede. Ah, sim. O sistema. Tá. É, lembrei. Ficou bonito. Agora você não precisa mais de blocos inteiros pra ficar separando seus cômodos. Ah, é. Você viu que barra de cobre fica verde, né? Tá ficando verde já? Não. Peraí. Tinha tudo junto. Não é processos. Não. 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 Ok, olha pra cima. Tá. Voltando. Nossa. Se você... Na hora que eu clicar verde, clica com o botão de ação com o machado. Ele tira o verde? Ele vai tirando o verde. Pelo menos é isso que eu ouvi. Agora, se ele funciona, eu nunca testei. Verdade. Perdeu esses pontos chatos atrás da gente. Tem que sentar o spawn também, né? Eu vou deixar eles aqui, se a gente conseguir mais cobre, eu vou fazer a base da nossa casa de cobre. Vou fazer a nossa casa inteira de cobre passar nessa, vai? Bora. Não, porque essa primeira atualização já tem todos os materiais. As próximas atualizações são a geração e a estrutura. É. Não vai mudar muita coisa. É. Não, tipo, vai mudar o mundo inteiro. Vai mudar o mundo. Porém, eles já estão falando que vai ter retrofeed. Então, eu tenho que importar. Retrofeed é quando você faz o mundo ficar compatível com a atualização, entendeu? Ah, tá. É porque cortou o que você pulou. A gata, a gata, acho que é todo dia, tá fazendo um. Eu vou procurar uma coisa específica. Onde é essas pontes para uma oferta que vocês fazem? Pelo amor de Deus, enfeita um pouco essas pontes. É funcional e feia. Você acha que o governo vai deixar uma fontezinha que é só um filetinho para os carros passarem em cima? É funcional ainda. Minecraft, você não segue regras. Claro que sim. Você não segue regras o mundo inteiro desmorona. Anarquia vai tomar conta desse mundo. Tô vendo. E aí, bode fofo. Claro que eu gosto do bode. É o bode. É a Lula. É a Lula que tá reclamando. A Lula é um desperdício. Eu não sei por que votaram nela. Indico. Igual eu não sei por que votaram nos campos. Eu até hoje não sei por que votaram nos campos. Porque é ou era o bode ou era o avestruz. O avestruz é chato. O bode, pelo menos, taca pra fora das montanhas. Da hora. Ih, o bode é agressivo. Eu fico feliz que eles vão colocar o sapo ainda. E o pântano. Então, se vocês conseguirem ferro suficiente, façam... Se vocês tiverem ferro suficiente, façam um caldeirão, coloquem no bioma de neve. Porque ele junta neve agora. O neve é o único jeito atual de você conseguir colocar a água no germe. Gente, eu acho que ele entrava mais. Então, se vocês tiverem ferro suficiente. Não vai sair da carrinha. Não vai sair da carrinha. Tá no... Tem um baú. Tá no baú aqui. Não, não, não. Ali se é da mina. Ah. Nossa. Ficou legal. Ah. Se você colocar embaixo No baixo bloco de cobre Na hora que pegar raio, o bloco de cobre também Sai do verde, tá? Matas flutuantes Ah, você pegou Você usou a linha, tá? Você viu a Lula ali? Ah, tem uma outra aqui Se você acertar, você fica com o cegueira Acho, se não me engano Ah, lembrei Qual que é a área mais rápida pra chegar no bioma de neve? Ai, paga Ali, eu tô vendo ele Tô processando Vou acertar mais rápido ele chegar lá Isso sim, mas não Só que eu não vou criar ponte suspensa Criar mais uma ponte suspensa Se eu vou ter um ataque emocional aqui Oi, padre Ai, ai Detalhe que o... Ai, pra que lado ela é melhor Espero tá achando o The Edge pra vocês Vendo que da hora Eu vou parar um pouquinho de enfeitação No momento Porque eu tenho um material Mas depois que eu vou voltar Eu vou fazer uma subidinha aqui Bem legal E vou construir Bem aqui em cima Aqui, ó Já Uma área Pra vigiar aqui Vou construir Vou fazer uns pilarzinhos Daqui a pouco Pra poder fazer Essa ponte Que não ficar suspensa Obrigado Tive uma ideia Uma outra ideia Só que depois Só vou fazer depois Vamos priorizar pegar recursos agora Eu preciso Precisa pegar Teia Lã Teia É teia Linha Fazer uns laços Pra poder Puxar animais pra cá Então O cara viajante Aparecer E arrebentar E dar porrada Não Ok Fica segurando Ele mesmo com o naço Se você matar ele Ele desdropa Geralmente É mais uma chacina Eu gostei que no Minecraft 2 Eles adicionaram As alterações Que tiveram No Minecraft Normal Fica da hora Os dois jogos São praticamente O mesmo Só muda O objetivo Então Pelo que eu vi No Minecraft 2 Que eles colocaram No aviso Tudo que tem no Minecraft 2 Eles querem botar No Minecraft 2 Normal Supuramente Então Meu Deus Ele quer fechar as portas Eu não vejo a hora De achar aquele Bioma de Moss Pra fazer a redstone Com sinal Wi-Fi É que é? Ah Os troços Tem que ir Só Tem que ser O bloco Das bolinhas de neve Que raiva Para 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 Eu sei Peraí Peraí Só Uma coisa Uma atualização Perfeita Com o Minecraft Para Que nós Conflictas Podemos Assim Pode continuar Mas Eu só vou te mostrar Antes Aqui Pare Pare Viu só Não Peraí Aí Ó Sim Consegue Igual eu fiz naquela casa Na nossa casa A porta Também Engancho Já Da hora Né Sabe Você tem que botar um bloco de altura mais alta Aqui Você tem que colocar um bloco de altura mais alta aqui Pra poder fazer A lasa de iluminação Faz o teto de vidro Não tem teto de vidro Porque eu tirei a primeira pedra Bicho ó Você presta atenção numa coisa que tem dentro da casa aqui O Willager Não Dentro da casa Não tem nenhum bicho Que não tem ninguém pra ser Essas anteninhas bonitinhas que você fez Eu gostei Não Também Mas não importa O que? Tem um balão aqui ó O que? Ah meu Deus Ele usou o levo pra fazer um palhão Ela 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 Eu posso te pedir uma coisa que vai ser bem da hora Oi Pega essas correntes e bota naquelas duas vigas ali e segurando esse ferro O que? O Rami deu uma ideia Tamo aqui ó Em cima ó Como é que eu vou fazer pra botar agora aqui? Hã Droga Hã Eu sou horrível aí pra cor É ó Colocar a corrente nesse Não sei se é esse Aquele ali Tá vendo ó Segurando As correntes Coloquei errado Segurando A O cobre Não, não, não Não nesse Não nesse Segundo bem ali mesmo Mas seria mais Seria mais sensato Colocar no dos cantos né É verdade Porque no caso a gente precisa de mais um bloco de cobre Não Não Ah Não tá e percebi a casa é meio tortinha A casa eu fiz a nada simétrica Agora entendi Por isso que o de um lado foi um, do outro lado precisa de dois As casas assimétricas são legais Pra quem tem toque não é Tem que meter uma carne Na fornalha de Tô te salvando Tô te salvando Em cima Em cima Em cima Já tô indo Pera aí Sobrou duas correntes Sobrou duas correntes Aham Tem que ter só essa Ah um pillager Estranho 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 Eles não spawnam sozinhos Não A horda só rola Dentro de vila Você viu que legal Que legal na transação Minecraft vai ter vilas embaixo do chão Vilas subterrâneas né Yep Tô ansioso Tô muito ansioso Percebi Uh Ficou muito da hora Eu consigo imaginar A gente entrando nessa casa aqui Esse negócio fazendo Se desse pra colocar os efeitos sonoros Ai maga Eu coloquei isso aí pra proteger a gente Eu que tô caindo toda hora Sempre bom pra gente dormir né Pera aí Tem que acabar ali a horta Enquanto os legais vão botar na horta Essa textura Deixa a baga muito bonitinha E eu acho que ela é inofensiva Eu tô Toda vez caindo nela E ficou faltando um bloco Que raiva Um bloco Estou aí Troca Não 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 Pera aí O que que foi? Vou colocar ele aqui Parado Michel vem dormir Bora 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 De dia a gente se resolve Então o que que O que que houve? Olha lá fora Olha lá fora Porta? É Tão velho Faz assim ó É Faz assim ó Caramba Cadê? Aqui É uma monstruosidade Não Deixa a porta Deixa a porta Deixa a porta Quebra Quebra isso aí Então tem machado Ficou velho Não Tá velho Para Nem para Ah ficou interessante Eu gostei Coloca um É isso que eu ia falar Melhorou Dá para ficar melhor Dá para ficar melhor Talvez se você Se você colocasse a porta Dois blocos aqui Mais para o lado Toma um balde d'água 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 É um senhor bom Agora cá Tem que fazer de vida Para fazer o telhado Acho que tem Bastante arena Não tem? Não Bem pouca Não Então Peraí Aqui nas proximidades Não tem Deserto Acho que eu vou Dar uma Ah peraí Antes de eu Abre fuga Por aí Eu vou deixar A picareta de diamante Guardada no pão Deixa eu fazer uma espada Melhor Deixa eu fazer uma espada melhor também modelo De conferir Um balde d'água E Um balde d'água Um balde d'água Tem que ter para fazer uma esposa Um balde d'água Fada de madeira é um porrete. É só agora que eu vou fazer uma. Peraí. Eu vejo as construções que vocês fazem no Minecraft normal, me dá tanto medo. A casa do Han nem tinha teto. Ué. Eu fico me imaginando os funcionando como normal e eu consegui viver aí na casa do Han. Lembro, não lembro nem de qualquer. Traumatizante. Isso que eu vou ter que dizer pra vocês. Repito, traumatizante assistir vocês naquele mapa. Aham. Eu não lembro exatamente o que a gente fez. Rapaz, sumiu tudo assim. Vocês fizeram uma monstruosidade. Vocês construíram umas casas de qualquer jeito. Nem enfeitaram as coitadinhas. Deixaram elas lá órfãs de pai e de mãe. Não tem a sacolinha, né? Ainda não. Tem a sacolinha só vai ficar disponível no próximo papelização. O sacolinho só vai ficar disponível no próximo papelização. Ah, eu odeio ter outro slime no Minecraft 2, mas que raiva com ter slime no Minecraft 2. O pior de todos os slime de água, os slime de água, nossa, nojo. Bom, um dia a gente pode jogar Minecraft 2, eu sou nada de jogar com vocês, já te falei que o jogo não tá hardcore, mas pode ignorar, eu criei outra conta pra jogar com meu irmão. Eu tô falando nem usar ele pra poder jogar com meu irmão. Ai. Ai. Aqui ó Guilherme, você ficou sem vontade ou é por causa da dificuldade que você acha que aumentou mesmo? No momento é porque eu tô sem vontade mesmo. Ah tá. Eu tô começando a pegar aquilo que você tem, e quando eu começo a jogar alguns jogos, os outros jogos parecem que eu não consigo focar em outro jogo. Não, não, não. O meu ao contrário. Quando eu começo a jogar, eu não consigo jogar o mesmo jogo por muito tempo. Não, não foi. Então não é você. Ficou fudido. Aqui tem um amigo meu que quando começa a jogar um jogo, ele não consegue ir pra outro jogo enquanto não terminar aquele. Nos outros jogos parece que, tipo, começa a ser um tédio pra ele. Não, eu... Eu não consigo ficar muito tempo em um jogo só. Eu fico pensando, poxa, tô perdendo tanta oportunidade em outros jogos, isso me dá nojo. Ah, eu não consigo ficar muito tempo em um jogo só. Por exemplo, eu jogo Minecraft hoje, o máximo que eu vou conseguir jogar Minecraft é por, tipo, 4 dias. Depois eu não consigo mais jogar. Por, tipo, 5, 6 dias sem jogar Minecraft. Aí eu consigo voltar a jogar ele de novo. Entendeu? Entendi. Eu tô analisando as áreas aqui. Eu tô com o mapa qualquer coisa pra voltar. Peguei na área das abelhas. Abelhas. É das abelhas, mas há colmeia. Se tivesse esse kitote agora, hein? Pois é. Só tem uma colmeia. Vai cavando lá. Tem uma caverna. Vai lá na camada base e cabe reto pra algum lado. Que não tenha as coqueijas. Porque já não tenha a caixa do cavalo. Porque lá, dessa forma, tem mais propriedade de se achar alguma coisa. A picante de ferro, ela tem duas pontas. A de pedra, ela só tem uma ponta. Achei. Vila. Uma vila. Tá com uma parede pra marcar, né? Ela é praticamente na beira do mapa. Ai. Se essa vila fosse um pouquinho mais afastada... Caraca! Isso aqui não é uma vila. Isso aqui é uma civilização. Gigante. Muita frente. Ai, gente. Que casinha bonitinha. Boa durada. Lembrar de não bater em ninguém. Tá vendo? Não dá de falar não, não dá visita. Deixa que lhe dá. Ó. Não soltei o palavrão. Estou feliz com você, você está evoluindo como ser humano. Não é Dorito, é Diorito. Não é Dorito, é Diorito. O Dorito está muito caro. Fique no saco. 10 reais cada saquinho. Caralho. Cenouras e cenouritas. Está bonita a casa, hein? Ele está nadando na terra, Laci, não? Seguindo o livro, não sou. Seguindo o livro, eu estou a finalizar pela ultima. Vou ver se... Seguindo o livro você pode estudar. Seguindo muito. No fim da semana. Seguindo o livro dentro do livro. É porque a tela do jogo não é do tamanho da tela da live, aí tá mostrando um pedaço aí, é meio que o filme. Achei. Achei, finalmente. Só que precisa de oito conchas. Caraca, acabaram com todas as comidas. Não pegaram mais depois? Eu tô pegando mais agora mesmo. Por isso que eu tô reclamando que não pegaram mais comida. Não tem um pé ainda? Calma. Tô organizando aqui a casa. Todo mundo sabe que quem tem beleza não morre de fome. Meu Deus, o zumbi olhando o Miller já deitado pela janela. Olha, dois diamantes no bolo. Ai, nossa. Tô organizando o canal dos fabelos. Tô organizando o canal dos fabelos. A cara do Creeper, porém, essa é a cara de demente. Ó, considerando que ele pode explodir sua base inteira, tem cara de demente. E as ações comportam também o crime dele. Maniculasse dois juntos. Eu odeio eles. Eu e meu irmão fomos lutar contra Creepers e a gente tentando matar aquela Creeper eletrizado. Que diabo. Uma explosão deles matavam você duas vezes. Sem brincar, duas vezes. Porque, tipo, bagulho é com a morte. Te revive. Se você explorar esse pouco de penetraizado, você morria instantaneamente. porque a gente matava duas vezes eu quero fazer aquela sala de... aquele novo spawn de imóveis vocês viram um novo spawn de mob? um novo spawn? é, com aquele vidro aqui deixar todo escuro embaixo dele precisa de ametrista vocês tem que achar uma cúpula de ametrista ou seja, vai com a vaca eu já to indo encavar um cobre? ah, o creeper o creeper to mudando pras bagas ai tudo bem, larga de ser larga de ser medonho, vem pra cá eu to vacilando eu to vacilando todas as coisas pra segurar essa casa do campo que misericórdia ela ta flutuando apagada vou construir uns pilares pra sustentar ela não não é o elemento de cobblestone tem o tamanho das boias pra fazer o flutuando o villager sabe uma coisa, uma parte ruim da nossa casa vocês querem saber uma parte ruim da nossa casa? uma parte horrível pra ver, verdade? imagina a umidade que deve estar na nossa casa mesmo deixa eu levar pra realidade não sei Fica diferente pra eles e essa quebrar, se você ficar muito tempo batendo, muito tempo batendo e não é obsidian, então quer dizer que é bedrock. Se você conseguir quebrar, certeza que é bedrock. É bedrock. Lindo, maravilhoso, per-fec-te. Voltando pra aí. Acho que é uma ravina, do lado da vila. Como é que faz corrente, né? Me esqueci. É duas pepitas de ouro, uma em cima e embaixo, no meio, uma barra de ferro. Pepita de ouro? É, é tipo, pepita em cima, barra de ouro no meio e uma pepita embaixo. É, ferro, isso. Pepita de ferro. Eu não sei por que eu tô por a cabeça. Não, é, aqui tá dizendo que é pepita de ferro, duas pepitas de ferro em cima e embaixo, uma pepita de ferro e uma barra de ferro no meio. Falei. Falei. Boa noite. Falei. Pantando. . 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 Pela proximidade das tochas Eu acho que essa trabalha aqui é do campo É porque eu não tô aí, né? Não, mas eu não sei quanto a cavale é do campo Então eu vi qual é a cavale que tem as tochas mais próximas umas da outra E é do campo Sim, tochas eu coloco Tá checando de açúcar E o cara vai deixando um monte de minério pra trás Uh, lava aí, moça Caraca Onde você tá ainda, né? Não sai dela ainda Não dá pra você falar Ah Pronto Peguei O nome dele é Rafael agora Aqui, ó Vai na minha mão Ué, Rafael Hum Ué, Rafael Você pega o charlotte com o balde Não dá pra ter que você tomou dano pra isso Não fique com essas gentalhas, Reginald Não, eu tô trocando pra ver qual que combina melhor com ele Não, não, ele é marronzinho, ele é marronzinho Ele é marronzinho A extrajuda dele? Ele é marronzinho Eu não tem essa capacidade pra vocês não Eu posso gravar cobre com picareta de ferro? Ferro só Ferro? Ah, quase Eu vou contar com a minha astucia Cheguei, gente Ah, tô gostando dos gatos de novo Quero saber, deixa É veneno, né Deixa eles comer Michel Oi Sorria, você está em live Eu sei Se quiser Acho que eles podem Se tiver sorte Você pode achar um que pula até seis Até cinco blocos Não, acho que o máximo que ele pula é três Eu acabei de fazer O meu aqui pula quatro blocos Sério? Aham Ah, louco Eu pulei daqui do piso até o topo da entrada da caverna Nas moretinhas Eu nem sabia que tinha aquela bola tão alta Não, eles pulam acho que até seis blocos de altura O mais poderoso Só que é extremamente difícil de achar Fazer um laço pra prender Mas que gato chato, meu deus Sai daí Abre 49 slime Tem tipo Qual o nome da fruta? Abacate Que a gente jogou no lixo E o gato fica voltando lá pra comer Ele quer o abacate Ele não pode comer abacate Abacate é venenoso Pra gatos e cachorros É Ele é nosso quarto Ele fica voltando constantemente Só que pra alguma coisa que não é ser humano é veneno Acho que o destino que deveria falar pra si próprio, né? Olha nesses pocinhos d'água, Michel Olha nesses pocinhos d'água Ah, pra trabalhar vocês Pode tirar Nossa Pode ou não? Meu Deus, eu vou morrer É só com... É porque tá nesse bloco de baixo Você tem que ver e fazer o balde Mano Mano Que saco Eu não acredito que eu morri por causa de um esqueleto Se eu fosse pra frente O creeper explodir e me matava Se eu fosse pra trás Se eu fosse pra trás Se eu fosse pra trás E me matava Nossa O creeper nem foi tão chato Foi até facinho O creeper O problema foi o esqueleto Agora eu tenho que resgatar minhas coisas Coitadinha do meu... Esqueci o nome Não, tô voltando aqui correndo Eu tava prestando atenção Coitadinha do meu bichinho Esqueci o nome da espécie dele, não dele Chalote Isso, a Chalote É, esse é o nome dele mesmo Reginaldo Não, é a Chalote É a Xolote, na verdade Acho que é o Reginaldo Reginaldo, eu vou trocar minha mão É, pode trocar as tochas Tinha 500 tochas na minha mão Sumiu tudo Legal Não, é o quebra Não, é o quebra Se encaixa Você quebra com a pequena de ferro Diamante Creeper Você só fala a palavra creeper Exatamente, eu ia mostrar o quebra na minha cabeça Eu sei Diga, qual é o bloco mais irritante que tem no jogo? Qual? Gravel Com toda certeza Parece que nesses últimos patch eles estão aumentando o tanto de gravel aqui no mapa Aumentando Antigamente já é mais difícil achar a gravel Agora é Todo lugar Nossa, vai me gigantão Vai, vai, vai Imagina aqueles enfeitiçados aqui Imagina aqueles enfeitiçados aqui Meu irmão está rindo com Você sabe que está em live, não é, Dolo? Sério? Sério Há duas horas atrás estava em live, sabe? Em duas lives Você está rindo em duas lives, Dolo Parabéns Meiga Eu sei, meiga Do outro lado do universo, né? Eu prefiro ficar do lado do Esmiga do que do seu lado Eu tirei aquele bloco de encantamento na porta Eu estava usando ele como plataforma enquanto isso Eu sei, ué A ponta da patata A ponta da patada A patata está rechegada, já Ai, parece uma ombra com a entrada de catetal, isso aqui. Olha lá fora, bichão! De trás de tu, imbecil Cara, tocou o sino, tem que ir pra igreja Tá da hora Tô até um problema ainda Pronto Agora sim Oh, já fecharam o telhado aqui, boa E esse Donatello aqui? O que você tá fazendo aqui, hein? Deixaram você amarrado mesmo no pote É o cavalo que pula alto É o cavalo ali, na tela Na tela Mas é, porra Ah, eu peguei esses dois itens aqui também lá na vila Não, eu não consigo pegar ele Mostra Não consegue pegar com água no balde Eu acho que eu multipliquei essa água Pega, por favor Pronto Você é Jesus das águas agora? Eu multipliquei ela sem querer Porque, tipo, o Xbox tem um lance Que se você apertar a LP e segurar Você dá 200 cliques de uma vez só É, mas é outra coisa que eu tô... Ah, socorro Mergulha, caramba Quer pegar peixe? Eu quero um... O peixe... Como é que é o nome? Tropical Tropical Ó Bom, aí? Não tem nenhum aqui, eu acho Tá Tem peixe tropical no spawn naqueles Spawn naquele bioma de... Daquele bioma de... Coral Coral Que foi o que eu falei Que era essa vara Nossa, que vara boosa Bug mental Aí pensamos, aí embaixo Dá pra botar um pouco mais claro Um pouquinho mais claro Um pouquinho mais claro Ah, bacalhau Ai, tô cego Lula Hum, essas bichas Ah Achei ametista Até o porém Tá de perto da terra Basta água, quer dizer É só a churra Oh, a lula que brilha Eu quero a tinta dela Me dá Ponte no baú Só que aparentemente Eu não achei nada Utilidade pra ele não É pra pintar a placa Ah É a placa agora brilha no escuro Cadê você? Não tá com o mapa? Não Achei Uma construção estranha Aqui embaixo da água Ah, já sei onde você tá Pô, achei ali Uma redoma Isso É lá mesmo Acabou? Eu tô aqui Pra perto de você Ok, quando já foi pra respirar lá embaixo? Escada ainda deixa a água passar, não é? Opa, peraí O que que é aquilo? Biama De Oh, caramba Tô errando tudo Tinha que esses blocos ia dar conta Não deu Acabou de deixar a biama de curar isso Ah, maravilha Ah, eu tô vendo daqui Eu só preciso trazer outro balde agora Eu tô com o na minha mão Achei Quase que agora eu não respiro mais de baixa daca Que acabou já o efeito da posição Ah, eu tô com o na minha mão Ah, eu quero voltar a fazer a posição Ah, eu quero voltar a fazer a posição Joga aí, joga aí Vai lá cavar Eu preciso jogar aí pra ela cavar, né? Mas ok Tem que pegar pedras aleatórias Pra fazer em volta daquele buraco que eu fiz A gente pode muito bem pegar coral e fazer uma subidinha O que cê acha? O que cê acha? É, sem demorar Pode ser também Olha o teu barra colher Eu peguei um no barril aqui Valde Deixa eu alimentar minha bichinha Vamos ver se ele é aí Ah, peraí Ai Ai Vem ver a água Piche palhaço de tomate Não Eu acho que ele é um piche tropical Pô, caceta Oxigênio Joga o seu achalote aí Eu tô com medo de deixar ele solto Joga aí Eu vou colocar lá em casa Aquilo ali que é o piche Qual? É esse roxo? Ah, droga Olha, ali é, ali é Vem aqui, ó Ô Cê só tá de novo Ah, é porque eu tô Eu clico, eu acho que não vai Eu clico de novo Só que daí ele decide pegar na hora Vai Clica só uma vez Pronto Balde brilhante Rosa Mention Sei lá Eu fiz um pilarzinho ali Tá onde tá o treco A gente não perde mais Beleza Ele te seguiu, hein É porque eles spawnam perto de player A gente decide spawnar perto de você Ah, mata ele pra pegar os laços Pronto É porque eu não tava querendo deixar a água entrar Mas tudo bem É só botar uma escada Vamos lá pegar a escada Ah, vem Pobre Não tem nada Não tem nada dentro do Joga Nem Nenhuma metistazinha Acho que tinha Nenhuma É Ah, tá Fragmento e metista Com quatro fragmentos faz um bloco Parece Traz os fragmentos pra cá Porque você fez uma coisa legal Com os fragmentos É a luneta Qualquer entidade Entra no barco Passa aí É o dia que eu sou barco Deixa eu adivinhar Você não tá com o mapa É só abrir o mapa Tem uma olhada certinha Aí você vai ver onde eu tô Eu sou a seta branca Até agora nada do cobre mudar de cor Acho que ele muda mais de cor se for na chuva Aham É aquele sistema Pra não de cobre Você precisa de tempo Eu não lembro quanto tempo Mas eu sei que ele demora Pra secar Mas acho que ele só Ele vai mais rápido na chuva É isso Se quiser dar palavra Ai que susto Pode passar com o peixe aí? Não Ah, aqui Não Vem cá É Um é esse aí Pá Foi Yay Ah Aqui Já se vai fazer as minhas coisas que eu Não O problema é que eu tô clicando só uma vez Mas eu tô tentando que eu tô clicando várias Entendeu? Caraca Olha o que o barco bonitão do cara Legal Não Não Dá pra fazer uma só Não Dá pra fazer uma pra cada um Yay E aí E aí Ainda sobra um fragmento de ametite Ai Chato Você Vamos morrer É Clica É Olha Olha Vem aqui fora Olha pra aquela ilha Se eu tô antes Que ele segurou com direito Calumeta Calumeta Atacar não Batou ele, Michal? Claro É que eu Tive que pegar o escudo Ele quase me matou Divertido Dá pra ver a cara feia do Khan De mais perto Tô brincando Tô brincando Cê sabe Ah é Porque o O Afogado Tinha lançado Bora lá Vamos ver aqui Vamos O babaco do cara Igual o zumbi A diferença é que a gente vai embora Com ele Meu Deus Eu tô vendo a nuca do Michal A nuca mais sexy desse lado do estádio Eu não posso nem te bater Ah já tá nascendo Tem que dar Tem que o nome Nossa Ai Você tem bloco aí? Eu não tenho Ah que roubo Eu esqueci Você tem bloco aí? Não Peraí 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 Ah tem que esperar crescer Quando ele não tá totalmente crescendo Não troca Tá Ah tá Sei lá Eu descobri isso também Porque eu fui tentar pegar Um Eu não tinha trocado Pronto Pronto Esse é o máximo de escada Que eu tenho Eu tenho avisado Normal Dá pra ver os pixies bonitos do Manicash Olha só Eu tenho avisado 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 Perdeu o playboy. É tão gostosinho o barulhinho. Vem cá, é a ametista. Não quebra nada que esteja dentro dessa cúpula. Vem. Anda na ametista. Acho que eu vou colocar este bloco do pupito da nossa casa. O que vocês acham? Seria interessante. Ele emite um som aleatório. Uma curiosidade legal. Ametistas na vida real, elas vibram muito. Então, quando vocês tocam nela com seus dedos, demora até uma semana para elas pararem de vibrar. Eu não vi o brother de natural. Vambora? Porque as ametistas demoram para nascer de novo. Alguém ainda subiu? Hum, que nunca bonita. Olha só beleza. Bonzinho. Que piedade de você. Ué. Olha o tutor de pillager ali. Não vi aquilo. Não, mais atrás. Tem um monte de... Vem naquela direção ali, tá vendo? Pillager. Alguém olhou com um binóculo nos olhos do Enderman. Genial. Ei! Ah, fui eu! Foi você. Não! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Meu bebê? Não, meu bebê? Eu não vou comente. Eu vou comente. Os zumbis vão virar afogados já já. Cavalo, ou um bloco de gama pra você? É o que tem. É, alguém que pegou... Não sei, deixa aguardar daí. Algum de vocês pegou alguns lápis mesmo. Eu não peguei nada. Não peguei, peguei dois machados. Eu tô sem tocha, sem machado. Tá aqui fora. Obrigado. Tinha 41 tocha. Obrigado. Você me deu mais do que eu tinha, vai. Você me deu um pouquinho mais do que... Beleza, beleza, beleza. Ó, mais um Enderman. Ó, é da like park. Ó, gente. Abaga E aí Nossa senhora A pérola Pérola doente É porque o olho é junto com a Blaze Pérola doente Achei uma garrafa d'água Garrafa d'água É isso Uh-huh Tocou um pouquinho Pronto Dessa placa Te lembra de alguma coisa? Dessa placa aqui Te lembra de alguma coisa? Aqui é Pedra na frente Explicando pro Hulk No Dark Souls Tem pessoas que colocam mensagens Todas as ilusões Não É só que eles colocam Mensagens óbvias Tipo Você vê uma pedra E não tem passagem Aí eles colocam tipo Gorducho Entendeu? Não consegue passar É porque você não consegue passar Não vão Ou você tá tipo Você tá num lugar Que você acha que tem uma passagem secreta Aí na frente eles colocam Passagem secreta Você baixa e não tem passagem secreta Ou eles colocam Um item óbvio na frente Tipo Mensagem à frente Na frente eles colocam escrito Mensagem Vou dar uma pausa aqui rapidão Porque eu recuo que eu fiz uma faculdade de cabeça Peraí Peraí Não, não vou sair não Se quiser me jogar Eu deixo o servidor ligado Mas Vou dar uma batadinha Eu só quero terminar uma coisa Meus olhos estão doendo Eu não sei Eu não sei porquê Mas o A luneta não parece que é do Minecraft Parece que é um mod Não parece? Eu tenho sim Nossa O que foi? Falou dois achalotes aqui Eu sempre ando com um achalote no meu bolsinho Ele é muito fofo Obrigado Afogado E aí cara Olha aqui pra cima da montanha Atrás de você Hã? Atrás de você tem um Tem um bichinho ali te seguindo Colote Eu não vi Mas eu preciso de um balde Você catou os baldes Tá tudo dentro do baú Eu botei na dentro do baú Cheguei Mesmo se você pega a peste Você enche o balde de água E depois você fica com o direito No achalote Oh real Ali você vai dar uma montanha Eu não sei Eu ganhei uma conquista Do achalote Espera aí Você ganhou uma conquista Do achalote Ou não? Como assim? Meus olhos também estão doendo Eu não sei porquê Eu acho que eles vão me ronch Aqui tá fazendo nossos olhos doer Dá uma olhada lá Aperta aquela estrutura Eu acho que lá tinha dois Dois amarelos Aqui tinha um marrom Mas onde é que foi para mim? Ele é fofo Eu vou fazer um aquário pra eles Beleza? Ok É então Mas tem que lembrar de colocar o nome e o tag deles Sim 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 Então eu tomei uma cabeçada E quase quei da montanha Aqui 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 Achei um can Aqui Aqui Ah, é o marronzinho Ah, é por cima Tá certo Aqui, ó Da minha frente Tá seguindo ele Aqui 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 Pronto Todos nós temos uma xalote Não Não Dentro do balde ele não morre E a xalote respirou oxigênio É, ele pode ir na superfície Por isso que ele aparece na superfície Sim Eles falam junto com a água Ah, então Eu vou fazer um aquário pros nossos Vamos primeiro guardar eles Bonitinhos Depois a gente coloca nem tags em cada um deles E a gente faz um aquário bonitinho Pra eles ficarem na dela O que vocês acham? Você lembra a raridade dos astralotes? Bem alta Não, a raridade das flores Ah, tá A raridade É o marronzinho é o mais comum Azul e rosa é normal Mas um pouquinho mais raro Já o... O mais raro de todos é o branco No caso, o Ciano, né? Ah? Isso, Ciano Ciano Cadê você, Michel? Aqui Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Tchau Que fofo Vamos fazer... Vamos fazer esse monte de filhotinhos A variante azul é a mais rara A variante azul é a mais rara Tem uma chance de 1 entre 1.200 Então, vamos fazer assim Quando a gente tiver uma... Com as name tags A gente vai criar um... Oh, é uma tartaruga Vamos fazer um aquário pra eles Ah, descer a tartaruga Se espanar alguma outra tartaruga A gente pode fazer Se ela tá aqui Quer dizer que aqui é o habitat dela Agora Que a tartaruga fica sempre próximo Da onde ela se fala Olha a cabeça, gente Para, já dá Chega por enquanto É... 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 É causa do... É causa do... É causa do Zyme Ranch Ele é muito colorido Dá uns olhos Ah, mas também... Eu também... Eu também... Já tava... Tô um pouquinho cansadinho Já Eu tô imaginando esse negócio aqui Fica Isso aqui deveria estar balançando Deve ser dar uma casa com isso daqui Depois eu vou ter que fazer uma casa de baús Droga Eu não lembro como é que eu faço pra... Não, não é assim É... Olha lá que sai pra pirar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah É B Cê viu que no... Eles vão colocar isso no Java Cê viu que da hora? Enfim Na... Na próxima televisão vai vir isso Eu não coloquei esse Eu coloquei só isso aqui, ó Over there Coloquei... Isso aqui Coloquei isso aqui E... Para Para E esse aqui, ó Ok Deixa eu tirar o capacete Pra vocês poderem ver O chifrinho Deixa eu tirar o Reduzido. É esse aqui. É esse aqui. Eu duvido vocês jogarem o Manicorio. Ó, um desafio pra próxima e pro próximo jogo. Eu duvido vocês jogarem a próxima vez que a gente jogar inteiro em terceira pessoa. Beleza? Toma. Sim. É que a gente tá na época tipo coisa do Ben 10. Porque tem um monte de coisa do Ben 10. Tipo qual? Roupa, skins, mapa. Tem um monte de coisa do Ben 10. Eu sei que o Ben 10 agora tem tipo um mod nele aqui no Dungeons que você pode usar uma mini-tricks. Que é da hora. Você realmente transforma nos olhos. Se não me engano tem também. Tem a roupa e tem a roupa do Omnitrix, parece. Bom, deixa eu salvar aqui, pessoal. 3, 2, 1... Tá imperfeito de bater no Michonne. Sério? Eu dei um soquinho em você e você desconectou. Eu quero achar lá os estalactites, que já tem estalactites. E também aquelas plantas que ficam no teto, que é da hora. Só por... Mateu o hábito, vamos fazer uma raid. Com um viewer só. Ah, relaxa. Tchau, 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 tchau.